Olá, sou o Jota Manissec contando tudo sobre a Cachoeira do Diabo. Localizada no rio Mucugezinho, que fica próximo à estrada BR-242, o Poço do Diabo é a principal das cachoeiras desse rio que oferece inúmeras possibilidades. A trilha de acesso ao rio é bem curta. Você logo vai ter algumas piscinas e se você descer o rio à direita, margeando e andando um pouco pelas pedras, você vai ter acesso ao Poço do Diabo, que é a maior delas. A dica que eu vou dar aqui é descer pelo canto direito para ter acesso à parte de baixo do Poço do Diabo. Ali tem uma cachoeirinha muito bonita, muito gostosa. Poucas pessoas acabam descendo ali porque chegam na cachoeira maior e não descem. Outra dica importante é planejar essa visita, de preferência não sendo sábado ou domingo ou feriado. Como o acesso é muito fácil, geralmente fica muito cheio esse atrativo. É isso aí, aventuras contando tudo sobre o Poço do Diabo e o rio Mucugezinho.